o e aí o se é e ali só deve ver beleza com a cistão tudo certo? Então olha só quem que voltou da oficina sim minha motinha voltou da oficina agora eu eu acabei de fazer um projeto nela dei o início no projeto que era o que? Uma coisa bem básica né Eu fiz a pintura de alguns detalhes nela, vocês já podem ver aqui, o suporte do cabo da embreagem, eu queria ter pintado aqui, mas tinha que abrir o motor, daí eu não quis abrir o motor agora, então eu só mandei pintar essa parte aqui, o suporte do cabo da embreagem, pintei também aqui o negócio do freio, tem as pinças, os parafusos do freio e o principal que é o cubo, deixei no outro lado da moto, pintei de roxo, exatamente isso galera, pintei de roxo, tanto o dianteiro como o traseiro, deixa eu mostrar aqui, então galera, esse ó, deu um leve destaque agora, porque ficou com o cubo roxinho, e olhando de longe, é um detalhe mínimo né, cubo traseiro roxo, suportezinho roxo, pinça do freio e cubo dianteiro roxo também, então eu peguei ela aqui hoje na oficina, eu aproveitei e mandei lavar também, o próprio mecânico lavou lá, do lado da oficina né, e ficou, ficou zero bala agora a matinha, com os detalhezinhos roxos, detalhes mínimos, são detalhes pequenos né, mas não há diferença, e não é só isso que eu fiz né, eu fiz alguns reparos na moto também, então vou mostrar isso pra vocês agora, um dos reparos que eu falei que eu ia fazer, é, eu fiz o alinhamento dos aros né, tanto o traseiro como o dianteiro, pois eles faziam assim né, eles não andavam reto, eles andavam tortos, de tanto acertar os buracos né, bom, agora eles estão alinhados, estão retinhos, outra coisa também que eu mandei colocar, foi raios 4mm na dianteira, são raios cromados, da espessura de 4mm, tanto dianteira como traseira, no caso na traseira já tinha raios 4mm, e na frente não, na frente não era, e os da frente eram cromados, são cromados agora, e os que estavam eram prata, isso já vai dar uma força mais pra roda né, então foi o alinhamento das rodas, que estão tortas, coloquei raios 4mm novos, troquei a lona de freio traseira, coloquei uma lona nova, agora o freio está, filhazinho, zero bala, e também troquei o cilindro do freio, coloquei óleo novo, troquei o cilindro, e agora ficou zero bala, freio novo, agora a moto está filé, e por último, eu também fiz a troca de buchas aqui da balança da moto, pois a balança da moto também está com uma leve folga, então ela balançava um pouco, e assim agora está tudo novo em folha, e basicamente é esse o projeto inicial da moto, eu fiz os reparos, e pintei alguns detalhes, como o cubo traseiro, dianteiro, e o detalhezinho aqui do motor, então é isso galera, até o próximo vídeo, que também já tem novidade aqui na moto, só que eu não mostrei, então bora lá, valeu, fui!